Mais um vídeo aí pra vocês da minha estufa, passeando na estufa, um pequeno vídeo. Este cartaz aí do nosso evento dia 14 e 15 de março na cidade de Nova Lima, colado em Belo Horizonte. É o primeiro evento na água, nossa nova associação com presença de juízes internacionais. Espero que gostem do vídeo. Grande abraço a todos. Amém. Esse é o Dragon com um platinado amarelo. O outro é o Dragon com um platinado prata. Esse já é o Dragon com um fundo preto. Esse aqui já é o Dragon com um fundo preto. Dragon azul. Márcio jovens, fêmeas mais velhas. Nesse set aqui. E esse já é o Dragon Big E. Jovens Tigers, Half-Black Tigers ou Half-Black Alcês. Só que veio de uma linha de Tiger com as peitorais pretas. Muita luz, não vai dar pra ver. Mais dragons prateados. Jovens dragons. Jovens dragons. Amarelos. São dragons, não são tigers. São dragons. São dragons. Mosaico branco. Corpo azul. Não é blue japon. Não é blue japon. Mosaico branco. Não é blue japon. 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 O Black Dragon. Magenta. Houndstails. Full Pastel. Big Ears, mosaico Hatch Platinum, Hatchtail, aliás, não é Hatchtail, mosaico Hatchtail. Saddleback, mosaico Delta, branco, linha importada recente. Linha importada agora também essa aqui, esse é o Old Fashion Mosaico Delta, originalmente de Pandoras. Big Ears, mosaico Hatch, esse aqui é um Tiger que eu estou desenvolvendo com as peitorais pretas, ele é quase azul. Half Black Hatch, fêmea Long Thin, Full Hatch Albino, linha da Indonésia, Cobra Hatchtail, esse é o famoso Blue Japan Solid, Chichai, originalmente de Chichai, da Tailândia, vinda de Portugal do meu amigo Isaías. Aqui são meus novos Tigers Raidorsal. Peixes jovens, outro peixe jovem aqui, mais Dragon Amarelo. São portadores de Albino, Half Black Pastels, alguns mosaicos, mais Tigers, aqui é uma linha minha de mosaico roxo, com as fêmeas peitorais pretas, o macho está lá no fundo, isso vai dar ao ar da graça aqui. Moscou Black, mais Dragons, esse puxado mais um pouco, bem alto. Half Black All Seas, Leopardos, Dragons Gold, algumas fêmeas Gold, macho, portador, mais Half Black leopardo, aqui são alguns Bottom Sword ou Espada Inferior, Vianna Esmeralda. Esse também é a minha nova linha de Full AOC, proveniente de Tigers. que é mais. Olha o machinho de mosaico roxo vindo ali, Platino White, que é mais Tiger, outra linha. Half Black Heads, Pauli Flower, desenvolvimento ainda. Esse aqui é presente do meu amigo Kaz Henrique, é uma linha de Gold Head Delta americana. segundo ele, veio do Stan Schubel. Aqui são Tuxedo Mosaicos ou Tuxedo Veio, essa linha veio de Dragons. Dragons Tuxedos ou Half Black Dragons ou Half Black AOC. A nomenclatura aí vai variar de acordo com a origem. Aqui são mosaicos roxos também. Big Ears. Aqui Half Black AOCs, azuis e roxos. Vejo todos jovens hoje na estufa. Aqui é um bota. Viajei muito tempo e... Agora ta voltando a criação. Half Black Pastel. Bota, cor jumping suja. Essa é a outra, Magenta Hound Tail Jovens Viena Esmeralda Lower Sword Tail Não é bottom, Lower Sword Tail Falei errado lá atrás Mais dragons aí, ó Essa aqui é a linha de mosaico Chama de mosaico, diamante ou caissara Jovens Snake Skins Mais uma linha de Ful Red Jovens Alcês Azuis e Roxos Japão Blue Solid Tail Delta Mais dragons aí, ó Esse aqui é um peixinho que eu estou desenvolvendo Se vocês repararem bem A boquinha dele Vocês vão ver uma característica aí Interessante Que é por isso que eu estou com esse É um Koi Mosaico Peixe que eu estou fazendo Olha lá Sendo desenvolvido aqui Koi Mosaico Jovem Red Lace Essa aqui é uma outra linha de Tiger Tiger também que eu estou desenvolvendo Diferente, bem diferente Peixe jovem ainda Bem jovem Essa aqui é a minha linha de Galaxies Deltas Ficar em segundo lugar Na classe No último mundial Essa linha Peixes bem grandes Deltas Esse aqui também é outro Tiger Tiger Metal É o Tiger Metal Que eu estou desenvolvendo Peixe diferente Peixe diferente Peixe jovenzinhos Jovens Metais Tiger Eu gosto de estar fazendo coisa diferente Está sempre mexendo na genética Isso eu faço há muitos anos É o meu prazer Olha que peixe lindo Sai em fogo deles também Aqui são jovens Glass Presente do meu amigo Gilmar Tem um infiltrado aqui no meio Esse aqui é Blue Glass É o jovenzinho Tiger Aí em crescimento Essa Big Mama Big Mama Aí presente Do meu amigo Nilo Esse aqui é o HB Pastel É o sisteminha que eu montei aqui Para criação de alimentação viva Processo ainda Início Três caixas d'água Água bombeada Criação de rotíferos Em breve vou estar mostrando isso aqui Mais detalhadamente para vocês Tá Isso aqui é sob orientação Do nosso professor Mauro Schettino Ali são três quartos pretos Ainda aqui na estufa Ainda aqui na estufa